Tropa Dua executou o CPF de Adelson do bonde do maluco. Entenda agora. Um homem, foi de base durante ataque na Sussuarana Nova. E este homem, é conhecido como Adelson Nepomuceno Serqueira, de 28 anos, que foi removido para o IML. De acordo com informações da 48, ele foi de base durante ataque da Tropa Dua, na rua direta de Pituassu, no bairro Sussuarana Nova, na noite de quinta-feira 21. Ainda segundo informações passadas, um outro homem foi baleado e socorrido ao hospital. No local, moradores encontraram diversas cápsulas de vários calibres, incluindo o 5-5-6. Deixe seu like! Deixe seu like!